Música Olá pessoal, Marcel novamente na área e vamos para mais uma aula de Construct 2. Nessa aula vamos retomar o estudo sobre a utilização do acelerômetro em Construct 2. Na aula passada nós vimos algumas propriedades, alguns atributos do acelerômetro, como capturar e utilizar. Nós vimos o atributo beta para a inclinação vertical e o atributo gama para a inclinação horizontal. Com isso a gente consegue ter as inclinações do dispositivo móvel. Nessa aula nós vamos estar utilizando o atributo alfa, que ele retorna o grau de inclinação para a direção norte. E a maneira mais fácil de mostrar um exemplo desse grau é a gente fazendo uma pequena bússola. Então vamos para a aula. Abri o Construct. Aqui o nosso Construct. Vou criar um arquivo novo. Vou estar utilizando o celular de pé, então vou ajustar essa visualização. Ao contrário, aqui. 480 por 854. Ok. Vou colocar essa mesma dimensão no layout. Por primeiro vamos inserir um background. Já separei as imagens aqui que vão ser utilizadas no fundo. Reduzir a opacidade dela. 50%. Fundo. Colocar mais um Sprite para a orientação. Orientação. Vamos usar esta. Tem fundo transparente. Luzir o tamanho. E vamos colocar uma imagem para a agulha. Agulha. Vamos ajustar ela para cima. Fazer um clone para uma legenda. Vamos ajustar. 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 essa legenda se faz necessário porque nós temos duas pontas qual delas deve estar indicando o norte então essa pequena legenda que vai estar mostrando para o usuário qual que tem que estar apontada para o norte para realmente ele saber qual é o norte e colocar um texto e vou mostrar também o ângulo o texto aqui a gente coloca depois ok mais uma coisa só que eu vou colocar é um botão para ligar e desligar ela vou pegar de um outro projeto aqui e aí pronto temos o nosso botão aqui vamos chamar de botão essa aqui é a agulha 2 essa daqui é a agulha e essa aqui são as nossas direções pronto o layout da nossa bússola está feito pronto agora nós vamos programar a captura do alfa e a utilização na agulha para isso nós vamos inserir o plugin de touch quem retorna os dados do acelerômetro é o plugin de touch tanto para alfa beta gama é o plugin de touch então eu vou começar por onde eu vou primeiro criar uma variável chamada var alfa e uma outra variável porque eu vou fazer um uma brincadeira de ligar e desligar ela então vou colocar uma variável chamada em pausa eu vou deixar em pausa como 1 já vou deixar ela pausada então o primeiro controle que eu vou fazer é ligar e desligar o pause então vamos lá quando eu clicar no botão eu criei um segundo evento e a variável pausa se eu for igual a zero eu vou citar ela para 1 eu vou estar invertendo o valor caso contrário eu vou citar ela para 0 então se eu tocar no botão e ele estiver em pausa eu despauso e se ele não estiver em pausa eu coloco ele em pausa e também tenho que atualizar a imagem a imagem eu vou atualizar uma vez só em um sub-evento em branco colocando sempre o botão frame set frame a variável em pausa como ela tem o valor 1 e 0 e eu tenho duas imagens aqui onde uma é 1 e a outra é 0 então isso é o suficiente para para mim utilizar a troca das imagens eu vou deixar como eu deixei o o default em pausa eu tenho que colocar aqui um que é para dar o play ele está pausado então tem que dar o play ok isso aqui nada tem a ver com a bússola simplesmente estou fazendo uma mecânica aí de ligar e desligar a bússola a bússola propriamente dito eu vou fazer um evento um evento every tick a todo momento e aqui eu coloco um sub-evento para saber se o botão está ligado ou não vou comparar a variável em pausa ok se não está pausado eu vou capturar setar o valor em alpha o valor de touch ponto alpha e vou colocar esse valor como ângulo da agulha então ângulo ângulo da agulha é igual ao var de alpha e também isso aqui já vai fazer com que a seta da agulha esteja sempre apontando para a direção correta do ângulo que está retornando mas vamos fazer também a visualização desse desse número então set text e eu vou escrever aqui ângulo somar o valor e somar o valor da variável var alpha somar também esse texto alt 167 então eu vou estar mostrando o ângulo de forma numérica também na tela então de forma geral foi rapidamente ajustada a tela para ter uma cara de bússola e foi criado um botão de pause para me ligar ou desligar ela mas o que realmente é a bússola simplesmente é capturar o valor do atributo alpha e colocar no ângulo entendeu então faz necessário a gente ter um layout de fundo porque eu preciso saber esse ângulo apontando para um uma posição correta que é o n ali que indica o norte para mim ter algum significado se não só capturar e colocar numa agulha sem saber para que lado seria não adiantaria nada então essa daqui é a nossa bússola como que nós vamos testar ela só tem um jeito de testar porque ela usa o acelerômetro no browser não tem então nós temos que gerar um apk transferir para o dispositivo móvel e mostrar para vocês então para gerar um apk é legal que a gente configure algumas propriedades então vamos lá bússola eu tenho sempre uso aqui para teste um bando um id de aplicativo .test ok e eu vou tirar eu vou tirar o wgl aqui deixar off e a screen splash screen deixar só a barra de progressão ok então agora eu posso exportar exportar para cocum vou colocar o nome como bússola1 porque eu já tenho outra bússola1 exportar ele para cocum tá lá no bússola1 agora eu vou abrir a pasta do projeto tá aqui a minha bússola1 tá aqui a minha bússola1 eu estou compilando com cocum então já estou aqui com o projeto teste aberto vou pegar a minha bússola1 e jogar aqui fazer um update ok atualizado vou pôr para compilar ok pessoal acabou de compilar vou fazer o download pronto pessoal fiz o download vou pular nessa mesma pasta aqui vou extrair ok está extraído aqui vou estar usando esse primeiro aqui que é para teste chamar ele até por cima vou jogar vou jogar esse arquivo aqui no celular daí mostro para vocês o funcionamento no celular então pessoal baixei o o aplicativo compilado lá pela pelo cocum pelo site agora eu vou instalar ele aqui instalando instalou vou abrir aqui a splash da cocum a splash da cocum e está aí o nosso a nossa bússola então a princípio ela não funciona porque? porque eu não dei o play então o que eu vou fazer? ok então a ponta ela está sempre apontando para o nó então eu preciso colocar o celular aqui então o nosso nó está aí esse é o nosso nó e o o grau ele vai mostrando ali embaixo o ângulo o ângulo vai mostrando ali embaixo então está aí a nossa bússola funcionando o que dá para fazer no ângulo é também deixar mostrando só o número inteiro em vez de toda essa essa diferença então mas a princípio o que a gente programou era para para estar atualizando a ponta da aculha que indica o norte no celular entendeu? vamos vou voltar para o construct para a gente colocar aquele inteiro lá e era isso para o vídeo de hoje então pessoal vamos fazer só mais dois ajustes aqui para ficar legal quando ela está offline a gente entra está mostrando text então vamos escrever aqui ângulo escrever correto fica mais bonito ângulo e em vez de a gente mostrar todos os quebradinhos lá os casos decimais vamos colocar aqui int vai ficar mais apresentável e era isso pessoal esse é o nosso projeto de bússola se gostou do vídeo dá um like aí se não é assinante assina o canal para receber os avisos dos novos vídeos e até a próxima tchau